Gente, meu nível de CDL tá tão grande que eu passo o perfume pra gravar vídeo E aí, mo... Ai, dane na parede Parecido E aí, vocês? E aí, minha gente, mas vocês estão? Mais um vídeo começando nesse canal aqui agora É Tchau, papai! Gente, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreve nesse canal que nós deixamos uns 300 mil inscritos Eu quero ver todo o meu exército agora, todos os meus seguidores que estão assistindo aí agora Deixando bastante like e se inscrevendo nesse canal Gente, mais um vídeo começando aqui no canal hoje, tá bom? Aquele assunto que vocês adoram, coisas de escola É, quando eu trago esse assunto de escola no canal, parece que eu tô trazendo dinheiro O povo adora No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre pontos, né? Não é ponto de obturação, não é ponto de um corte assim que você sofreu muito grande Não é ponto na roupa, é ponto na escola! Todo mundo sabe muito bem, né, gente, que a gente só tem duas coisas importantes na nossa vida Que é os pais e os pontos É, meu filho, você reclama de ter apanhado na infância, né? De ter levado cinturada, de chinelada Agora, muitas vezes, um ponto, um décimozinho Dói muito mais do que levar uma pizza dessa Um ponto, eu faço qualquer coisa Mesmo até ir roubar Mas assim, se for, tipo, uns três pontos Certo dia estava eu na escola, né, tudo de bom, hein, papapá, papapá Mas no dia normal, perto do final do ano, tava chegando já as finais, né? Sendo que, gente, eu precisava de dois décimos pra eu não fazer final Simplesmente, eu enlouqueci, né? Maior babão que vocês já viram, podia ser eu E eu fiquei sabendo que ia ter um churrasco na casa dela E conversa vai, conversa vem, continuei babando ela, né? Próximo de fazer o dia da final e tal Eu não podia fazer essa final Já me conversando sobre a vida e tal Ela comentou que ia ter um churrasco na casa dela E aí, inclusive, tem que comprar um CD Ou então ir lá no Céu do Pi pra baixar uma música e tal Aí, professora Peraí Eu baixo pra senhora, será que é o que? Se quiser que eu faça um CD, um DVD, um Blu-ray O que a senhora quiser, eu faço Pois, simplesmente, a mulher me disse o seguinte Não tá bom, então Se você baixar o CD completo de Amado Batista É que eu lhe dou os dois décimos e você não faz final Quem não baixou? Quem? Me diz Baixei Amado Batista, Zez, Tairon de Cigano O que você imagina é Reginaldo Rossi O que era de brega Eu baixei mais uma professora E, é claro, não fiz final, né? Inclusive, deixa eu já quero saber de vocês O que foi que vocês já fizeram na escola por notas E vão aí nos comentários que eu quero ver Eu quero mesmo ver o que vocês já aprontaram E eu vou ter isso lá no meu Instagram Sabe, gente, o pessoal comentando que já fizeram e tal, 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 tal Seguinte, peguei alguns prints, alguns stories E vou reagir aqui com vocês O que é que esses meus seguidores, esse povo já aprontou Vamos começar? Eu ajeitei um encontro entre meu tio e minha professora Pra não precisar fazer recuperação E o pior é que eles, hoje em dia, são casados Tipo, minha professora é minha tia, sério E ganhei 10 na prova e isso foi ótimo, não acha? Todo mundo em casa agora batendo só uma palma pra essa menina Porque ela foi um dia Você arrasou Você não quer ter os seus pontos pra recuperação, não Você não quer ter os seus pontos pra filha inteira Porque você merece, minha filha, passar direto na universidade Sem nem fazer ENEM Não, juro pra vocês Se alguma professora minha ou professora quisesse um tio ou uma tia minha Meus tios são todos casados e casadas Separava pra poder casar com o professor ou professora Pra eu ganhar minhas notas, viu? Gente, juro, esse não é um gênio Você nasceu virada pra lua Porque você tem sorte, viu? Já fiz muita amizade com o professor E apurava todos os babados da escola e do bairro pra contar pra ele E quase uma semana, quando eu terminava a aula, ele me dava 15 reais A bicha ganhava ponto em dinheiro É menino, na verdade O bicha ganhava ponto em dinheiro Pra ir na papelaria e colocar crédito pra ele Tá aí, duas coisas que eu gosto Tá aí, eu não vou colocar crédito pra ele Se ele quisesse, não precisava nem me dar os 15 reais Eu mesmo colocava no meu bolso, viu? E o que eu mais sei fazer, que é o quê? Fofocar Aí você vê, eu tô a 20 anos fofocando de graça Não tem nada em troco, né? Só pela diversão mesmo, pelo aquecimento Aí o menino veio usar fofoca pra ganhar ponto Eu morrei Eu era pra ter feito isso, minha gente Isso é uma... Eu sou muito burro Eu sou um imbecil Eu sou uma merda Enfim, vamos prosseguir Eu tava precisando de 2,7 décimos pra passar de ano Tava na rapa O que é tava na rapa? Porque eu me ajudou Porque eu me ajudou Amada Aí tirei dois, ofereci uma galinha Ofereci uma galinha Aí tirei dois, ofereci uma galinha pra ele E ele passou Nunca mais vi ele Até porque eu estudava de manhã no quinto ano E já ia pro sexto ano que era tarde Gitaí, adorei Essa pessoa dá uma galinha Aqui em casa tem um galinha Tem um bocado de galinha ali No invés de eu dar um bocado de pinto Eu podia dar um pinto se ele quisesse também Pra ver professor, professora, né? Pra poder passar de antigo Mas já não tem O professor disse que se eu ficasse quieto na aula dele Ele me passava na prova Eu tinha tirado 2 da recuperação E ele colocou um 7 Menino É porque tem uma ponte, né? Tipo assim, 2 e 7 Quase não tem ponto no meio, né? É assim Só mais uns décimozinhos Já chega logo no 7, né? Você pode se orgulhar Você pode levar pra todo mundo Que esse professor Ou queria ficar com você Ou ele é seu babão Porque 5 pontos de graça Por ficar quieto Mas Se precisava ficar quieto Era o maior sacrifício da minha vida E eu sabia que eu não ia conseguir Parabéns, viu? De verdade Eu fiz um aniversário Pra filha da minha professora Só pra ela me ajudar Nas notas Que tava ruim Gente Ela gastou Não era mais fácil ter estudado Tomava muito menos tempo Era só uma Duas tardes ali no máximo Pra estudar e pronto Pra passar de ano Agora você gastou com Bolo Pipoca Salgadinho Docinho Decoração Bola de assopro Pratinho Palher Efrigerante Cachorro quente Convite pros convidados Diga-nos que sai no torno De uns mil reais Por esse aniversário Surpreso pra filha Sua professora Não é muito mais Se ter estudado É muito mais simples Porque eu mesmo Não ia gastar dinheiro Não Primeiro que eu tinha Dinheiro pra começar A gastar Pra professora Então era mais fácil Estudar mesmo É aquele ditado Quem tem Faz Sem nem ter esse ditado Queria ir agora Comprei um talão de rifa Menino rico Mas esse galera É tudo rico, viu? É aniversário Talão de rifa Que a filha dela Estava vendendo No caso a filha da professora Pra ganhar uma cesta De natal Essa é boa Ganhei os 5 décimos Que estavam precisando Pra passar E depois ganhei A cesta de natal Olha as coisas melhorando Olha aí que coisa boa Ganhou os 10 décimos Ganhou a cesta de natal Pra comemorar Tem melhor? Eu não tenho uma sorte dessa Eu não tenho Vocês tem? Porque eu mesmo não tenho não Gente, que calor é esse? Mas também eu boto Camisa longa, né? Gente, deixa o seu like Tá bom Bastante like Porque eu tô sofrendo aqui Gravando um vídeo Sem voz E num calor desse Eu tô na Paraíba Vocês sabem o nível de calor Que é aqui, né? Eu pegava meu professor De inglês Oh my god In English Eu era favorito dele na turma E uma carinha ali De nerd safado Você não me engana não Você é perigosa E quando eu tava na faculdade Eu trabalhava em um bar E meu professor frequentava lá Eu sempre dava drinks pra ele E fazia gracinha Sempre tirava 10 nas provas Menino Olha, você Eu achei que eu tinha Chega pra contar Olha, vocês Eu não tenho nenhuma Com que eu pentei aqui Já levei um quilo de piaba Pra minha professora Pra ganhar um ponto Os professores gostam do reino animal, né? O outro levou uma galinha Esse aqui levou piaba Que é o que que é uma fazenda Isso eu só dava também Não tem nem onde tirar uma fazenda Mas eu dava Que é isso que os professores tem Com o reino animal, hein? Baixei umas músicas Com a professora Ah, aqui eu, ó Mas ele não me deu os dois pontos Sequei os quatro pneus Do carro dela Só pra se ligar E aprender a respeitar, viu? E fui direto pra final Mas passei É o que importa Saiu por cima duas vezes Passou de ano E deixou os pneus lá Só o cago Arrasou Tem meu valor, viu? Só mandei palmas, por favor Gente, vocês são muito vândalos Misericórdia Eu imitava muita gente na escola E todo mundo já sabia O professor de química ficou curioso E me fez imitar A professora de português E me deu um ponto Obrigado por esse dom, Deus Gente, eu burrei demais Porque eu também era aquele aluno Que imitava todos os professores Até hoje eu sei imitar Todos os professores Se pedia, eu sei imitar Na escola da universidade De cursinho Do que você imaginar É a imita professor E eu não aproveitei esse talento Pra ganhar nota Mas né, um negócio desse Não é pra lascar mesmo Nada, eu sou muito inteligente Nunca fiquei de recuperação E minhas notas são acima da média Tá bom, Deusa? Tá bom, Alvin Tiraste Né, né? Tu não é inteligentona, né? Tu não é que sabe de tudo Essa bichona? Pô, pronto Desculpa aí A gente que é meio mortal É simples, fio, né? Vai atrás de ponto E é isso aí, gente Essa aí foi Algumas das histórias Tem muito mais recebidas Só que a gente tem noção não, viu? Só que essa daqui Foi as que eu e a Ada Achamos as mais engraçadas Tá bom? Então espero que a gente tenha gostado De verdade desse vídeo aqui Eu tava muito ansioso pra gravar ele Foi ele tá correndo pra lançar amanhã Tá bom? Então foi assim Eu gravei ele hoje No caso Ontem O vídeo saiu É o que importa Então gente Deixa aí o seu like Se inscreve nesse canal Compartilha com os amigos Tá bom? Estamos no alto de 300 mil inscritos E até os dias que nós vamos Bater essa meta aí Me segue nas redes sociais E até o próximo vídeo Beijo enorme Fui!